Cê tá doido, gurizada. Mais uma obrinha. Mais uma obrinha não. Primeira obra que peguemos. Ele é um... Mais como que se dizia? Uma asa? Uma asa? Asa? Asa delta? Não, é uma asa delta. Uma asa daquele escatamento lá de... 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 Torre, ó. Torre, ó. Olha, cara. É grande, né? Cê tá doido com isso, ó. Ah, eu tô só por um banho, cara. Meu Deus do céu. Só a capa da gaita. Ai, arrumei a belazinha ali da... Da emendinha ali do caminhão, que tinha estourado. Colei ela, tá? Ela até linda milagres ali, porque tava partindo milagres. Daí colei a emenda ali na mangueirinha, pra não estourar de novo. Daí vim até milagres ali, daí comprei duas emendinhas de... Certo? Daí coloquei lá. Resolveu o problema. Aí comprei uma sobrando já, pra deixar ali, né? Aí que estoura alguma outra mangueira. E de armar esse meu escape ali. Porque... Ele joga muita caloria por baixo ali no pé. E já tá calor. Aí ele joga uma caloria ali que olha. Aí... Arrebenta tudo as emendas. Queria parar ali em GQL, pra arrumar ali. Mais um abafamento. Cê tá doido, olha. Cê tá doido. Cê tá doido, gurizada. Minha carga tava virada no saci, né? Tava paradinha pra dar um grau, né? Ali ó. Dizem que aqui eu dei uma empurrada pra dentro esses abacaxi aqui. Tão pedindo pra sair do grupo. Mas vai embora. Dei um grau no carro, abasteci. Tomei banho. Agora é só roxar. Cê tá doido. Que carro doido, moço. Eita, carro doido. Vai ver a galina atrás, por último. Espingou todos os tempos. Cê tá doido, moço. Cê tá doido, moço. Cê tá doido. Meu freitinho tá bom e eu não comprei mais. Cê tá doido. 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 Nem adianta limpar o tanque aqui por causa daquela sanfona quebrada lá. Vai desfixar tudo de novo. Caralho na canta. Vai preencher tudo. Vai tá focando. Vai só roxar. Vai trocar. Cê tá doido. Cê tá doido, grizada. Paradinho aqui nos salinos aqui. Dei uma repercadinha nas cordas aqui na parte de trás de novo Porque tava caindo os abacaxi Aí desamarrei a parte de trás e repertei de novo Deu uma madridinha ali, ó Engraçado que aqui não tá caindo abacaxi Tá caindo abacaxi aqui, ó Nesse canto aqui, ó Aqui não tem um quase caindo já O outro lá Você tá doido, filho Aguenta aí Não fica com medo, não Eu sei que o volto tá sendo meio turbulento, mas Só segurar a turma e me empiei bastante Você tá doido E esse carro, mano Eu tô doido, cara Mas tem a desamorza Não dá a identificar Se não levar a gente a sério Lá peguei, né? Eu tenho uma recladinha na estreia Eu sei que tem o motor, né? Pra acabar Nem parece aquela carraguinha que eu saí de lá da roça É o pretinho, meu Tá de lado agarrada Você tá doido, cara? Aí, ó Morto aí, ó Carregou quarta-feira, acho que foi Ou quinta Quinta-feira, eu acho que ele carregou Aí, Marcel, ó Tá aqui ainda Aí, cansei ele E aí, eu carreguei domingo, né? Carreguei domingo E, ó Não alcancei ele Ele carregou quinta-feira Você tá doido Ai, ai, ai O caminhão tá incomodando Uma conexão da Do pistão Da Da embreagem, né? Acho que é da embreagem A transferência de caixa Da reduzida lá Uma conexãozinha Fica escapando E daí não baixa a caixa Não entra a reduzida Não entra nada Tipo, se tiver em caixa alta E em simples Caixa alta e marcha simples Ele fica em caixa alta Marcha e simples Faz as três ali E já era Aí não baixa a caixa E não Não pega a reduzida Ah, meteu o bandeirão Aí eu vou ver se Esperar Dar o horário comercial Ver se acha Essa Ela é um Ela é tipo um joelhinho Assim E daí vai Com rosca na peça E com a mangueira De Oito, acho Se não me engano Ou seis Acho que é oito Se não me engano Se toda oito adentro Trabalha Lá na serrinha de boca Eu achei que não ia subir O caminhão quase parou Na minha frente A sorte que esse caminhão Tem o primeiro trator Aí consegui botar Uma reduzida Botei o primeiro trator Em caixa alta mesmo E subiu Mas aí Você tá doido E ó Vou ter que arrumar o meu tanque E o meu cano Porque aí Acaba com o tanque Tudo Tava no grau Não adianta nem passar pano Nesse tanque Passar um paninho Nas rodas Esperar o exemplo Para acordar E arrumar um preteador dele Eu tô sem Você tá doido E arrumar um preteador